A casa inteira, aí tem que escolher o posto do anato. Fica bom daí, hein? Porque ela pode ter trocado nessa parte aqui. É. Ela empenou tudo pra dar chuva. Ficou muito tempo aberto, né? É. Tá chuva. Aqui onde que tirou a amuletinha. Aqui os picos, amuletinha. Qual que foi a capa que caiu que você falou, mãe? Hã? Você foi que tinha caído uma capa? A capa que já lá? A senhora tirou a outra. É. Aqui, ó. Ah, esse pedacinho ali. Ali onde que tinha caído um pedaço de capa, quem a mãe falou. Tem umas tomadinhas aqui já. Agora não deixou de entender mais nada. Uma cobertinha. O do João já terminou a cobertura. Vou mostrar pra você agora onde tá o quartinho aqui. A janela aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Pra ficar mais claro pra você poder olhar. Aqui tá. Pegado ali. Aqui tá onde tá. Tá descascando um pouco, ó. Vou tirar aqui pra você ver. Ó. Mas isso aqui não vai precisar fazer muito, não. É só tirar essa casca e pintar. Que agora já tá seco. É só uma casquinha de tinta. Tá vendo? Ó. Aqui tá uma caixa d'água que tá lá em cima. Aqui tá a sua caixa. Vou abrir aqui pra dar uma olhadinha aqui. Ó. Tá tudo aqui, ó. Essas coisinhas. Agora que eu tô aqui eu ia fechar ela. Mas agora que eu tô aqui não precisa. Ali tá a caixa de taça. Aqui tá a sua maleta. Não tá molhando nada, tá? Tá tudo... Aqui é o lugarzinho, o local de trabalho. Onde você vai ficar bastante. Né? Vamos usar o corredor aqui. Vamos usar a cozinha aqui pra ver o tamanho que ficou. Ó. Ela tá me desceu lá. Deveu uma lá atrás. Ó. Aí sem a mureta. Ficou uma cozinha bem grande, né mãe? Aqui, ó. Fui aqui da lavanderia. A janelinha ali. Deixa eu dar uma... Olha lá. Lá dentro. Vou pegar um pouquinho, ó. Coisinha ali. Aqui, ó. Encostado na parede da lavanderia aqui. Aí, ó. Tem o corredor. Aqui ficou quase da mesma altura. Quase. Só um... Degradozinho pequeno, né? Bem pequenininho. Isso aqui é... O piso chega. Hã? O piso chega, fica igual. É, mas aí depois você coloca piso ali também. Daí ele vai ficar esse... Esse degrauzinho fica bom. Aqui também tá uma boca aqui de outra coisa. Bem pequenininho, ó. Do quê? Cano? Cano, cano. Ah. Ah, pra descer lá de cima, né? Quando for fazer a leitinha. Esse aqui. É. Mas não dá pra ver nada mesmo, mãe. Não dá. Eu não conseguia tirar a foto. Daí pra escurecer, eu não tô enxergando nada aqui. Só tô filmando o que dá pra filmar. Nossa, não dá pra ver nada mesmo. Aqui tá uma bagunça. Tá bem suja. Aqui tem que dar uma... Uma limpada. Aqui é o... Onde que vai ser o quarto, né? Olha, os fios estão todos zoados. Então aqui eu vou arrumar essa instalação. Ô, mãe. Agora eu tenho que escalar o Paulo pra ele vir fazer essa instalação pra mim. Aqui eu vou mostrar pra você aqui. Eu tô encostado na janela. Tirar isso aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui fora. Aí dá pra ver bacana, né? Tá as coisas do João. Ó. Ali tá a porta que vai ser dali. E essa aqui que a gente vai fechar, né? Essa porta aqui que vai mandar fechar. Nossa, João. Recolheu um monte de pedra aqui. Aqui eu tô pra fora já, no corredor. Aqui. Agora eu vou pra garagem. Aqui a grelha, ó. O João vai ter que arrumar ainda. Tirei a grelha pra ver como ficou. Ficou muito baixinho mesmo. O da vó, ele deixou assim também, né? Bem baixinho. Ficou alto, hein? Hã? Seu bem. Isso, João. Olha isso ali. Se virar, acho que eu não sabia. É a nossa betoneira. Ficou bem alta aqui, amor. Quer ver, ó. Ó a altura da minha mãe pra altura da laje, ó. Ficou uma... Ó, a mão levantada. Ficou uma coisa bem... Tá vendo? Ficou bem alta aqui, é. Ficou uma garagem bem... É, só o quadro desse aqui, ó. Bem bacana, é. Olha lá, ali em cima ali. Eu achei que ficou um trabalho bem feito aqui. Essa coluna aqui que você falou que parecia que tava torta nas fotos. Mas não tá não. Eu vi aqui de perto aqui, ela tá retinha. Tá bem certinha. Ó, aqui ela aqui. Vai ali, minha parte da janela ali pra ver a altura que ficou. Ó. Levanta a mão aí. Ó a altura que ficou a casa. Ficou uma casa bem alta. Né? Tem quanto aí, mãe? Uns três metros e meio? Tem três metros e meio, tá bom? É. Aqui o João já finalizou o telhado, ó. As pontinhas das telhas aí aparecendo. Tá vendo? De fora a fora. Aqui que a gente vai colocar uma calha. Na frente. Agora eu vou... Vim aqui pra rua pra você... Dar uma ideia aí do que que é. O que que tem aí. Aí, tá vendo? Isso aí ficou... Ficou bacana. Achei que ficou bonito. Aqui ó, finalizou a lateralzinha da calçada. Tá vendo? Ficou bom aqui, ó. Aqui ó. A frenteinha. Onde que eu queria ver daquela vez. Ó. Tem muita sujeira aqui ainda, né? Tem que dar uma... Uma limpada aqui pra qualquer hora. É isso aí. Tá lindo, tá paribouco, né? E aí, ó.